Tava tranquilo na resenha, só churrasco com os parceiros O Naguila é batizado, essência de maluquina O WhatsApp tocou, mano, quem era? Era a Paula Falando que encostar com tua tua amiga lá em casa Oi Cobra, tô aqui embaixo no seu portão Primeiro então vou pedir pro porteiro liberar sua entrada Só que tem um problema, uma das meninas deram pra trás, só tá eu e mais três amigas Sem problema gata, Gino, Blue e o Thiagão tão aqui comigo Demorou então, tô subindo aí Pode subir, o que não pode é ficar de fora, hein É Paula, gente É Paula fora Tá encostando, caloando Calarice e Cavitório É Paula dentro É Paula fora Tá encostando, caloando Calarice e Cavitório Tá encostando, caloando Calarice e Cavitório É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora Tá encostando, caloando, calarice e cavitória Tava tranquilo na resenha, só churrasco com os parceiros O Naguila é batizado, essência de maluquina O WhatsApp tocou, mano, quem era? Era Paulo Falando que encostar com tua tua amiga lá em casa Oi cobra, tô aqui embaixo no seu portão Primeiro então, vou pedir pro porteiro liberar sua entrada Só que tem um problema, uma das meninas deram pra trás Só tá eu e mais três amigas Sem problema gata, o Genobru e o Thiagão tão aqui comigo Demorou então, tô subindo aí Pode subir, o que não pode é ficar de fora É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora Tá encostando, caloando, calarice e cavitória É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora Tá encostando, caloando, calarice e cavitória Tá encostando, caloando, calarice e cavitória É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora É Paulo lá dentro, é Paulo lá fora Tá encostando, caloando, calarice e cavitória Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá encostando, caloando, calarice e cavitória Tá encostando, calarice e cavitória Obrigado.